Ajuda lá, Olivia, pelo amor de Deus, a criança. Ai, que neném bonito. Dois. Dois neném bonito. É princesa, filha. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo, que tá tudo bem. Olha aqui minha homogênea. Tô botando uma homogênea. Você sabia que eu tenho uma homogênea? Ó, olha. Até deixa eu tirar o toque pra vocês verem, gêmeas, ó. Eu jogo o cabelo pra trás, assim, ó. É, joga o teu, ó. Nem parece, parece? O nariz parece. O nariz, ó. Essa aqui é minha irmã, gente. Eu não sou gêmea, não. Eu sou 14 anos mais velha que ela. Ela nasceu quando eu tinha 14 anos. Ela tem um canal no YouTube. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês verem, né? Vamos assistir. Tem bastante gente aqui no canal que já vai lá. É a mesma coisa que o meu canal, né, Olivia? É. Mesmo conteúdo que o meu canal. Quer dizer, aqui é a minha sobrinha. Já tá brincando, né, Natália? Ai, que lindo. É um robô. É um robô. Fala oi pro pessoal. Oi. Oi. Tira a peitinha. Oi. Oi. As crianças vêm aqui, que a primeira coisa que fazem é ir na caixa da Amy. A Amy nem abre mais aquela caixa pra brincar. Agora pras crianças novas é uma novidade. Ai, deixa aí pra quando tem criança, que a Amy não tem que nunca mais. Deixa eu ver o que você achou. Ai, pra brincar na areia. Quer ver achar areia pra brincar aqui. A Ju. É a Ju. É a Ju. Que lindo. Olha, ela acertou, viu? Olha, parabéns, tia. Acheitou a cor. Eu odeio laver o rosto dela. Quem tem coragem, lavar o rosto dela. Gente, hoje tá fazendo... Agora tá fazendo 6 graus. Hoje é sexta-feira. Acho que é o dia mais frio do ano. Lá, gente, tavam só os outros. Deixa eu mostrar pra vocês. Só que, pra acordar, eu falei pra Olivia que eu ia acordar cedo. Quem acorda cedo, ó? Tá um solzão, mas aqui tá muito, muito, muito frio. Muito frio, muito frio. Aí eu ia acordar cedo, fazer um café, caprichar o quê? Que nada, minha filha. Acorda cedo, não. A Olivia falou que tava... Claro, que ela acordou, tinha até ageado, né, Olivia? É. Tinha até ageada. E aí eu vou fazer uma sopinha bem gostosa hoje pra nós comer. Aí eu vou gravando o dia aqui pra vocês hoje. Agora a gente tava esperando o café fazer. Esqueci se esquentando. Aí eu vou gravando aqui pra gente, pra curtir pra vocês. Eu já deixo o like pra você... Ah, eu tô tudo doida. Não vou cortar, não. Já deixe o like, se inscreva no canal, se não é inscrito. E ative o sininho pra receber todas as notificações. Vocês amam esse tipo de vídeo, né? De vlog, reality. E eu gosto de gravar pra ficar com dia que a gente assiste, né? Eu assisto o vídeo dela grávida, de vez em quando. Olha a minha boca, gente. Não sei o que foi que aconteceu na minha boca. Hoje não tá doendo tanto, mas hoje doía bastante, até pra comer, ó. Acho que foi o frio que ressecou, chega machucou. Tá doendo tanto, mas hoje do dia que a gente assiste. Fiz uma mesinha de café, coloquei aqui as bolachas aqui. Aí esquentei, fiz café, esquentei leite. Aqui tem bolacha doce e salgada. Aí que tem geleia, manteiga, requeijão. Ah, deixa eu mostrar pra vocês que ontem eu fui fazer... Olha, ela tá gravando pro canal dela. A gente vai lá assistir que vai... Vou deixar o link aqui, pra vocês vão lá, que vocês vão me ver lá. Ela tá gravando por trás das câmeras. Ontem, gente, eu fui fazer wafer. E eu não tava boa pra fazer wafer. Olha como ficou feio meu wafer. Porque, gente... É... Eu esquecia de ligar pra esquentar, ó. Mas dá pra gente passar a manteiga e comer mesmo assim. Aí aqui tá a nossa... Mesa do café da manhã. É bem simplesinhas. Mas a minha irmã, gente, ela é simples igual eu assim. Ela não tem pra esquentar nem pra comer. Só isso aqui pra mim já tá bom. Olha. O povo falou que é mentira. Eu quero... O povo falou que é mentira. O quê? Que você é simples. Eu sou assim, viu? Vou fazer arroz com ovo de almoço pra ela hoje. Não, não quero não. Cadê a simplicidade? Não, eu tô brincando, gente. Aí aqui tem café quente, leite quente. A gente vai tomar. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que já tô até usando Tô ajudando ela aqui Arruma lá, Olivia Ó a minha cara também A Natália já ganhou Comendo uma banana Olha aqui, filha Eita, banana A minha banana toda comeu tudo Em casa não come Olha aqui pra me mostrar Que eu ganhei Ó, ganhei esse tênis Já botei Que meu pé tá gelado Da minha irmã Olha que bonito Novinho É, e esse cachecol aqui Ontem de noite Eu fui pra igreja, gente Tava 5 graus Ontem era a quinta, né? Esse vídeo aqui vai na Semana que vem Mas eu tô gravando sexta-feira Gente, eu fiquei assim, ó Tremendo Meu pescoço gelado E a minha irmã falou assim Que meu cachecol Vai me der, menina Que tá meu pescocinho Eu nem saio de casa mesmo Eu vou no culto de noite Eu quero fazer bem assim Lá no culto Botar isso aqui lá Não sei na cabeça, assim, ó Tô nem aí Já serve de topo e cachecol Oxe, minha filha, ó Quero ver passar frio, né, Natália? Agora, gente Eu vou separar Uma as roupinhas Que era da Emily Esse vestidinho aqui, gente Era da Emily, ó Olha como ela fica bonita Vou separar Uma as roupinhas Da Emily Esse branco aqui Também era da Emily Era? Era Peguei lá do saco Que era da Emily Aí eu vou dar pra ela Vem Tá picando uns legumes Aqui, gente Fazer a sopa Bota o frango Eu tô citando frango Descobre Só foda, gente Fazer uma panela Olha o tamanhão da panela Não é pra todo mundo Ficar bem cheio Sem misera, né? É, porque tem bastante gente, né? Ela tá cortando a boba E agora vai cortar a mandioca Vou botar a mandioca É... Moranga Batata e cenoura A netada tá aqui com ela, olha Gente, eu não tô gravando Passo a passo Porque eu já fiz no meu canal A sopa Deve ficar muito repetitiva Mas eu vou mostrar pronto A Natália, gente Tá até ficando brincando Né, Nath? Simaria O cachorro com a dinossauro Ó, gente Eu já gravei aqui no canal a sopa Mas eu vou gravar de novo, ó Eu peguei Fritei um frango Bem fritinho Aí depois que ele tava frito Eu joguei alho e cebola aqui, ó O alho e cebola já até sumiu Aqui que a minha irmã fritou bem aqui pra mim Aí eu vou jogar o legumes, ó, gente Eu piquei Mandioca Moranga, batata e cenoura, ó Aí eu jogo aqui, ó Vou fazer bastante É porque aqui em casa O povo come Graças a Deus Não reclamo não, gente Ó Aí agora eu vou colocar Esse legumes cozinhar aqui, gente Ele pega o gostinho de carne E eu não Ah, gente Eu usei aquele tempero da Feriçal Só eu não uso Nenhum tempero industrializado Como vocês sabem, tá? Aí eu vou cobrir de água Isso aqui E vou deixar cozinhar Depois que tiver cozido Eu venho cozinhar o macarrão Ó Vou botar mais um pouquinho de água Gente, fica uma delícia Nesse frio Comer com pãozinho Aí agora eu vou lavar essa louca aqui Gente, eu não tô gravando muito Porque minha irmã também tá gravando, sabe? Eu também queria que vocês fossem lá no canal dela Assistir também o vídeo Ela tá gravando até um pouco por trás das câmeras, né? Que às vezes vocês vão ver, né? Aí eu queria que vocês fossem lá Assistir o vídeo dela também Tá as duas gravando aqui Eu vou pôr um pouquinho mais de água aqui, gente Porque eu vou fazer bastante sopa E aí a gente tá conversando Botando conversa em dia Tá, 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 tá Que faz tempo que ela não vem aqui Quando ela não tinha a Natália Era mais fácil dela vir, né? Mas a gente sabe que com criança tudo complica Até eu com dois Eu nem gosto de estar indo muito passear, né? E aí hoje ela veio Aproveitar o tempo que ela vai embora de tarde Ela mora aqui pertinho Eu moro em Diadema E ela mora em Santo André Aí eu tô aproveitando pra conversar Fazer uma sopinha que hoje tá frio Olha Aí eu vou gravando aqui Vou lavar essa louça Sabe o que eu tô fazendo, gente? É esquentar água, ó Eu vou esquentar água aqui Nesse caneco que eu Que eu fervi leite E bota um pouquinho de terreno E a gente lava tudinho aqui Porque senão minha mão congela Não dá, não Pra lavar o rosto Escorvar os dentes Foi uma luta hoje, tá? A casa ela tá arrumadinha Como eu falei pra vocês Eu arrumei ela ontem Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá a casa Ó, a gente tá limpa Mas tá bagunçada Mas eu vou dar uma varrida nela Aí tá A Natália tá brincando com os brinquedos Eu vou dar uma arrumada na cama Só Vou varrer A louça aqui A louça aqui que eu vou lavar agora Esquentei água pra lavar E aí A minha irmã tá trocando a Natália Ela nem vou mostrar Trocou já, Lívia? Tá frio Tá frio? O banheiro que tá Daquele jeito de ir aqui Põe a calça Ela não vai Aqui a cama já era o meio Como vocês viram Natália Tem que pôr a calça Bota a calça Que tá frio Ó, ó Eu não vou tchau, tchau Ó, gente Eu dei uma arrumadinha aqui Tá limpa, gente Só pra não ficar tão bagunçada Mas a casa tá limpa Pra sair pano Esses brinquedos Deixa ali que a Natália Tá brincando Aí as meninas Tão brincando Ó, gente Eu lavei também a loucinha já Quase morri Congelei meus dedos Tudinho Agora tô esquentando Ficou tudo vermelho A ponta aqui dos dedos Essas horas Que eu queria ter uma torneira Elétrica Que a sua pena tá fazendo Eu vou fazer com esse macarrão aqui, ó Ainda tá fazendo aqui, ó E o resto é tudo limpinho Vou tomar um café, gente Eu botei pra esquentar Café com leite aqui, ó Oi Ó Mandei o Henrique no mercado Comprar candida, gente Ó, porque A minha acabou Aí ele comprou uma candida E uma pipoquinha, ó Duas Ah, é bem dessa pipoca aí Que essa aqui é boa Gente, essa pipoca aqui é boa Que ela estoura todinha Essa prêmio aqui, ó Aí eu Agora que eu comprei pipoqueira Eu tô comendo bastante, ó Ó a bagunça aqui, gente Faz cosquinha Faz cosquinha, Natália Faz cosquinha, Natália Lá na Emily Foge, Emily É toda a vida assim Quando minhas irmãs Vem elas brincando De lutinha De cosquinha Olha, gente Minha sopa ficou pronta, ó Olha que delícia Eu tô morrendo de fome Agora eu vou A gente vai almoçar Ela ficou bem grossinha, ó Olha que delícia Agora é só mandar pra dentro Olha Olha, gente A sopa dela Pega com gosto, Fia Vai cair Cuidado Tá virando prato Deixa eu ajudar ela Ah, tua mãe vai fazer comida Pra tu levar Olha que delícia, gente Agora nós esquenta Gente, nada esquenta, né, Lívia? É A gente tá cheia de blusa Essa casa é muito gelada Olha Gente, pode comer Olha, gente, que sopinha gostosa Tá muito frio Daqui a pouco a gente vai lá na pracinha No sal, tomar só Nossa, mas eu vou tomar só Eu gosto de sopa de frango Parece aquela sopa da escola Olha que delícia Agora, ó, é só meter pra dentro Gente, vamos esquentar Vamos esquentar esse frio Ó De ter um pãozinho aqui Mandei aqui comprar pão de padaria Mas não tinha Ai, vai comer isso aqui mesmo Gente, depois que a gente acabar de comer aqui A gente vai lá na pracinha no sal Porque tá muito gelado Eu tô com três blusas e eu não esquento Vou ver se comendo essa sopa aqui Agora eu esquento, ó Nossa, eu não vou ficar no sal Eu e as meninas Eu vou experimentar pra falar pra vocês Se é verdade que a comida dele é boa É massa Ah, mentira Já comeu várias vezes Nossa, puro sal É lindinho Tá bom de sal? Tá Gente Tô gravando mais assim Bem pra distrumpir o traído Assim, também pra guardar Com uma recordação Porque aqui um lado A gente vai assistir Vai lembrar, né, Lívia? É A humor Mesmo que ninguém queira assistir A gente vai assistir Tira, Lila Olha a minha boca, gente Tá inflamando aqui do outro lado, ó Tá estourando outro aqui, ó E tá doendo Isso aqui foi o frio, gente Que queimou minha boca todinha, ó Deixa eu falar uma coisa Gente, é sério É igualzinha aquela de sopa de escola Bem gostosa Que a gente comia antigamente Tá igualzinha Por causa do frango Aí tá um friozão, né, Lili? Nossa E tá gostoso Não tá salgado, não A gente vai comer Vamos dar uma organizada aqui, gente E aí A gente vai lá na pracinha Pegar um sopa Porque tá muito frio E que a minha boca Eu tô passando, gente Manteiga de cacau Toda hora, mas, ó Tá estourando outra aqui, ó É Na casa do frio, não O marido dela mordeu ali Só a Lili não vai Então vamos morrida de noite Nesse frio, dormindo, agarrado Tá selvagem, então, né A cara da Emy Ela fica toda sem jeito Olha a cara da Emy Ó, ela grava a da Emy Só não mostra a cara dela Ai, GV Deixa eu sair Gente Nós tava fazendo o que até agora, Lili? Baixa as cobertas Tá um frio Mais do que quando chega A gente fez um monte de programação Pra fazer hoje Mas lá fora tá um vento gelado Não tem nada pra fazer Por causa do frio Mas tudo bem Até a gente tava deitada Até agora A gente tá ali mesmo E o que que elas tão fazendo? Pipoca, ó Tão estourando pipoca Pra nós comer É o jeito, né? O jeito é comer coisa quentinha E ficar aquecida Eu tô aqui com a coberta Eu tô com uma meia calça Fio 40 Uma calça Três blusas Tô de meia E eu tô morrendo de frio, gente Eu não consigo me esquentar Eu tô debaixo de coberta Eu não consigo me esquentar É tão frio que tá Eu não comprei queijo Agora é o lanche da tarde Olha o café Tá muito cheia a xícara Ó, gente Agora é o lanche da tarde Café com leite Pra variar, né? Que quase nunca tomo Ainda tem naquele whey Que eu fiz ontem A Lívia gostou, né, Lívia? Muito bom Ela achou uma casca de ovo Vai as cascas de ovo, né? Vai ter as cascas de ovo Acho que é a hora que eu quebrei Deve ter caído a casca de ovo É cálcio, menina Né, Natália? E o Henrique tá aqui A Emily foi jogar bola lá embaixo Gente, eu vou ensinar o vídeo aqui Com a minha irmã, né? Podia ser gêmeas Mas é a diferença de 14 anos, né? Eu sou mais bonita É, ela é mais bonita E aí Eu vou tomar o meu cafezinho Vou comer pipoca E aí vamos passar A sua tarde aqui conversando Pode ser que eu vou A pipoca que eu fiz? Né Super, né? Eu vou sentar aqui Mas a Natália vai me botar pra correr Aquela que tava sentada aqui Cuida Nossa, que brinquedo lindo Não, eu quero bater na Natália Ah, então bota ele dormir ali Olha eu distorçando pela... Deixa eu sentar aqui A pipoca com manteiga Uhum Eu botei manteiga Manteiga do norte Uhum Norte de São Paulo Ó, gente Então é isso aí Agora a gente vai A última tarde aqui Já se despedir Ela passa lá no canal dela Pra dar uma olhada Vocês vão gostar Se você se apaixonar Igual o meu, assim E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Uma boa tarde, ó Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau